Notícias agora aqui da nossa região. Uma ação conjunta das polícias civis de Minas Gerais e do estado de São Paulo, realizada na manhã de ontem, quarta-feira, resultou na prisão de um homem de 68 anos que foi detido na zona leste da capital paulista. O idoso é investigado por diversos crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes entre os anos de 2003 e 2021 no município de São José da Barra, aqui no sul de Minas. Os fatos foram denunciados por três vítimas para a Polícia Civil de Minas Gerais em 2021, motivo pelo qual foi instaurado inquérito para apurar a conduta do suspeito. Durante as investigações, foram descobertas pelo menos outras duas vítimas dos abusos. Levantamentos apontam que um investigado cometeu os crimes por quase 20 anos, sempre se utilizando da função que ele exercia em uma igreja evangélica da cidade de São José da Barra e também da vulnerabilidade das vítimas. Em alguns casos, o suspeito atraía as crianças e adolescentes, amigas de suas netas, para sua residência. Em outras situações, ele utilizava de eventos da igreja para abusar sexualmente delas. Assim que o investigado tomou conhecimento sobre as denúncias, ele teria fugido para São Paulo, onde foi preso. O homem será indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável contra cinco vítimas, por diversas vezes. Bem, diante da possibilidade de que esse suspeito tenha feito outras vítimas, além das identificadas, a Polícia Civil de Minas Gerais orienta que aqueles que tenham conhecimento de fatos relacionados ao crime devem comparecer à delegacia de Polícia Civil mais próxima e denunciar os fatos.